E a gente queria realizar um sonho, que é criar o violôncio. Estamos aqui no Carraço, ó, eu e o seu Adriano. E aí, galera do Cifra Club, meu nome é Diego Ferreira. Fala, galera do Cifra Club. Dá a benção ao seu Adriano, viu, gente? Estamos aqui com, Deus te abençoe, com o Bertão também aqui atrás, né? O Bertão é o nosso livre cinegrafista, que nos acompanha em todas as filmagens externas. Ele também é o editor, que vocês ficam pedindo aumento aí. Mas estamos vindo para São Paulo, galera, para fazer uma surpresa aí para vocês, bem legal, viu. É isso aí. Ó, chegamos. O Adriano está ali resolvendo a entrada aqui no hotel para a gente. reserva aí, para a burocracia básica. Vamos ver a rua, vamos ver a rua dessa bela cidade. Vamos ver que tipo de fauna e flora encontramos aqui. Ó, o pior é que está bonito, não está? Está bonito. Meião de São Paulo. Meião da tarde, céu bonito. Vamos acabar de chegar aqui. Galera, a galera arrumou um hotel, até os plexi-tex para a gente aqui. Vamos acabar de chegar, botar as coisas lá em cima, para organizar o cronograma dos trabalhos que vão ser feitos. De manhãzinha aqui no hotel, vamos arrangar, arrangar bem. E aí a gente vai lá para a Rosina e mostrar essa ideia para eles e ver se eles gostam desse projeto especial nosso. A galera não está ligada ainda, não. Olha o nosso papá. Olha o nosso papá, pessoal. Humberto fez ali um close, deu pegando só as coisas pesadas, mas eu peguei fruta também, tá? Aqui, ó. Peguei frutas. Olha a galera aqui, pô. Ó. Adriano, João, Adriano. Proteico, proteico. Estão compartilhando o mesmo prato. Loucado. Estão com a dieta paleo, proteico. Vamos mostrar, meu irmão, para não passar vergonha. O Humberto parece que ele tropeçou na padaria e caiu umas coisas. Bombom, né? Ali. Um adicioso. Toda sorte de carboidrato. Sei lá, manteiga ali, assim. E é isso. Daqui a pouco a gente vai lá para a Rosinão contar para eles do plano ousado. Mamífer ali, ó. Mamífer está interessado em contar o plano ousado ali, ó. Ih, ó. Viu? Tocada de roupa e mão lá. Chegamos aqui de frente para a Rosinão. Vai! Vai! Vai morrer, vai morrer. Não, vai! Chegamos aqui de frente para a Roooi! De frente para a Rosinão e morremos. De frente para a Roooi! O projeto acabou. Tudo bem? É o Cifra Clube. Tudo bem? É o Cifra Clube, velho. Ok. Que confiança. Que espécie de metonime é essa? Ei! E aí? Bom? 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 O que você está? Muito bem, e você? E aí? E aí, você falou? Tudo bem? Ai, que lindeza aí, ó. Que isso, velho. Cara, das fábricas, quem conseguiu segurar a tradição dos instrumentos brasileiros aqui e continuar evoluindo foi a Rosin, né? Que tem a linha de instrumentos brasileiros mesmo, assim. Toda nacional, né? Muito legal, velho. E é só instrumento de ferro. Olha o tanto de viola que tem aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Lindo demais. Vamos começar? Vai trabalhar. Tira, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui tocando. Bom, chegamos. Já vimos esse show bonitão aqui, né? E a gente trouxe uma surpresa, sabe? A gente queria apresentar pra vocês. Não comentamos nada, né, Fofão? Vamos deixar. Vamos lá. Vamos visitar o povo lá e... Vai de surpresa pra São Paulo. Vamos visitar. Olha aqui. Olha o que eu posso usar. Achei agora eu ia sentar na Janião, tomar um cafezinho pra gente mostrar pra vocês o que a gente está pensando. Bora? Opa, vamos lá. Vamos lá. Janião. Quando o Cifra Club chamou a gente pra conversar, dizendo que tinha alguma surpresa, eu fiquei pensando no que poderia ser. Imaginei algum curso de viola, algum curso de cavaquinho que a gente já fez, ou, não sei, um contrato de review mensal, alguma coisa assim. Não imaginava o que podia ser. Então, galera, essa reunião aqui é só, hein, né, Jão? Nossa, tá doido. Tanto que a gente tá esperando isso, né, mais de anos, tá? Mas a gente, acho que, desde que eu entrei lá no Cifra Club, esse papo já rola. Não revela a idade, não. Sério, o canal a gente já sabe, mas a gente não vai colocar um insert na edição, tipo, deixa eu acertar a cabelura. Mas a galera é o seguinte, a gente realmente já teve essa conversa lá várias e várias e várias vezes. E a gente queria realizar um sonho, que é criar o violão de pessoas. Achei interessante a ideia, desafiadora. Né, primeiro, antes de saber se vocês topam, o que vocês acham e tal, acho que tem um uma contextualização importante do porquê que a gente escolheu a Rosine, sabe? A gente vem fazendo um trabalho aí já há alguns anos, né, Jão? É uma parceria bem bacana. Começou com viola, um monte de coisa. Exatamente, já fizemos o curso de viola, né? A José Helder. Alguns, vários milhões de views. É importante a gente não ficar com um filipidão aqui, que a gente fala, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Mas vocês entendam que sim, é do fundo do coração, porque a gente quer dar o melhor para o nosso público, entendeu? A galera já pede há muito tempo, qual que é o violão que eu compro, qual que é o violão que eu compro, então... É, essa dúvida mesmo, né, chega todo dia. Pô, quero comprar um violão, o que vocês recomendam? Antigamente o pessoal perguntava muito para a gente, pô, o que é isso que eu respondo e tal. E aí tem muitos fatores que são complicados de responder, né? Tipo, ah, qual marca que a pessoa vai comprar? Qual modelo? Há quanto tempo você toca? É a Sonino. Quando o Cifra Club trouxe as ideias para a gente, para mim, pensar no que que dava para fazer nesse instrumento novo, minha maior preocupação foi conciliar a minha produção do jeito que ela está hoje e também com o orçamento que eu tenho para chegar num produto final para eles. A gente quer entregar um produto para a pessoa que ela realmente fique muito satisfeita, sabe? Independente se ela está aprendendo a tocar ou se ela já toca. Então, acho que o primeiro grande, a grande decisão que a gente tem que ter, que a gente inclusive trouxe agora com experiências da voz e tudo mais, né? Tem que ser um instrumento de nylon. Aqui é onde a gente faz o laminado dos instrumentos. Então, cada instrumento tem o seu modelo, seu formato, né? Esse daqui é um formato do violão nylon, violão de clássico. A gente tem ali do lado do folk, ó. Ah, tá. Também com temperatura. Tudo com temperatura para fazer o laminado. Tem muita gente que começa e não tem afinidade com violão de nylon. Qual que eu compro? O Cifra Club querendo ou não, ele é uma âncora, né? Ele tem uma palavra de segurança. Então, o cara já tem um violão de aço e está querendo uma opção que seja um violão bom também, sabe? Que tenha projeção, que tenha volume, né? Tudo isso. Aqui é a instalação de roseta. Isso é legal porque, por exemplo, para o violão do Cifra Club, acho que você vai ter um desafio aí. Porque a gente quer realmente algo que não seja padrão, assim, sabe? Quando a gente pensa em violão do Cifra Club, tudo que for possível de fazer de diferente, que seja o mínimo detalhe, né? Eu acho que é onde você vai ter que mais se fritar, assim, para poder fazer um negócio que não é tão... Viva. É, igual a todos os outros, né? E aqui tem que ter a cara do Cifra Club, uma cara mais moderna, talvez. Eu imagino como um violão moderno, um violão tentando sair um pouco do tradicional. Então, às vezes, você fazer curvas novas ou uma imagem minimalista com poucos detalhes, mas com esses detalhes delicados. É, eu acho que, pensando em violão do Cifra Club, né? De novo, uma das coisas que mais encanta, pelo menos, na minha opinião, assim, dos instrumentos que vocês fazem, são as madeiras, né? A gente chama atenção demais, são lindas. Desde que vocês trouxeram essa linha, né? Alguns anos atrás, assim, com esse tipo de acabamento mais figurado, né? É, mas de madeira, que valoriza muito a madeira, eu acho que isso é sensacional. Ah, a gente é Pidão, né? Não, a gente nem chegou na tampa ainda. Tô ouvindo. E eu acho que, inclusive, a parte mais difícil, na minha opinião, pra esse projeto, é que esse violão precisa ser acessível. Precisa ser um violão com preço bom, sabe? Eu não quero, pô, beleza, vocês querem um violão macio, quer um violão com a sonsão, tá aqui. 3 mil reais, 4 mil reais. Beleza, eu sei que vocês vão entregar um produto maravilhoso, mas não é isso que a gente quer, a gente quer um violão banal. Então, assim, acessível, que o cara que não tem muita grana consiga comprar, ou, às vezes, na hora de escolher entre um e outro, eu falo, poxa, mas esse problema é um pouco mais caro só, mas eu sei que é tão violão a mais... Tá basicamente isso, a gente quer seguir isso. Tá feito com amor aqui em São Paulo, seja onde for, mas com vocês, entendeu? Seguir essa tradição de fazer o produto com excelência, no final das palavras. Então, isso vai continuar sendo um desafio, é eu pensar o quanto de eu posso trabalhar em cima de uma peça, o quanto eu posso pensar, pirar em cima de uma peça e encaixar isso daí na nossa produção. Então, beleza, gente, deixa eu ficar pensando no violão aqui, eu já tô com algumas ideias, deixa eu passar o dia vendo isso daí, vamos lá pra fábrica, vamos dar uma volta, deixa eu mostrar umas coisas pra vocês. É isso que todo mundo quer, né? Vamos tocar! Essa aqui é a sala de finalização, teste. Finalização, sala de testes. Aqui todos os instrumentos da produção, todos, não é por amostragem, vamos passar por aqui, afinados, se tiver elétrica vai ser testados, todos os instrumentos. Qual que é o seu nome? E como é que é o seu trabalho aqui? O processo é assim, geralmente entra o carrinho, o carrinho vem pra gente, aí a gente faz dois tipos de análises que são feitas aqui, a primeira é a análise da tocabilidade, você tá tocando, funcionando equalizador, alinhamento do escala, tensor, e a segunda é a estética, a gente faz uma avaliação estética antes de ir lá lá. Fundamentalmente é isso. Bacana, e quem que toca aqui? Mais o Matheus do que eu, eu tenho uma noção boa de tocar... É ele que vai tocar com o Fofão? O Matheus é. O Matheus é o músico. Vai animar? Vai animar? Ó, topou, hein? Agora eu quero ver. Chamou e foi, hein? Boa, vamos lá, vamos preparar lá pra você tocar então, pô. Acho doido. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal O sentimento é esse, é de parar uma coisa que estava ficando muito bonita E na minha cabeça essa coisa já existia, entendeu? Então é meio frustrante, assim A gente sempre foi parceiro, a gente sempre esteve junto E eles não vão dar uma dessa comigo Eu falei, não, só pode ser brincadeira